Olá, turminhas! Hoje é terça-feira e a nossa aula de Geografia está começando. Nós vamos fazer as páginas 74 e 75 e vamos iniciar hoje também uma nova unidade, que é a unidade 10. Então, hoje nós estaremos até a página 79. Então, por favor, abram lá na página 74, que é onde nós temos uma interação e uma tirinha, né, desse personagem tão cheio de bom humor que é o Armandinho. Eu vou fazer a leitura para vocês. Olha só, o Armandinho diz, está frio demais, não vou sair debaixo do cobertor. Aí, alguém diz, tudo bem, eu como a sua sobremesa. E ele, estou indo, estou indo, né, e ele sai da cama com o cobertor e tudo mais, né, porque, na verdade, ele não queria deixar de comer a sua sobremesa. Então, lá na minha primeira pergunta, por que o Armandinho não quer sair debaixo do cobertor? Então, por que você acha? Está bem claro aqui nessa tirinha, né? Depois nós temos duas perguntas para apenas conversar, tá? Então, a próxima é, por que o Armandinho se apressou para sair da cama mesmo levando o cobertor? Então, por que ele se apressou, né? Então, alguém disse alguma coisa ali, ó, aqui, que ele tratou de sair da cama. E a última, de que outra forma Armandinho poderia se aquecer sem precisar levar o cobertor com ele? Então, o que você acha, né? Tem uma outra forma, gente, quando em dias muito frio, a gente precisa sair enrolado no cobertor? Qual seria uma outra opção, né? Com certeza, nos agasalhar, colocar uma roupa de frio, né? Mas ele estava lá, todo folgadão na cama dele, né? Então, ele estava enrolado no cobertor e saiu da cama com ele mesmo. Turminha, olha só, agora nós vamos conhecer o artista, né? Que criou esse personagem, que é o Armandinho. Ele se chama Alexandre Beck. É o criador do personagem Armandinho, que aparece na tirinha anterior. Esse personagem ficou bastante conhecido pelo público, por meio das redes sociais. Alexandre sempre gostou de desenhar e, após terminar seus estudos, Começou a trabalhar fazendo tirinhas e, assim, passou a criar seus personagens. Alguns deles eram baseados em seus amigos. Então, essa tirinha do Armandinho é uma tirinha, né? Bem humorística, não é? Então, lá na página 75, o que eu aprendi? Olha o que nós aprendemos. Que cada comunidade tem seus hábitos alimentares e formas de se vestir, não é? Que nos dias quentes, usamos roupas frescas e optamos por alimentos leves e refrescantes. A temperatura do local influencia a alimentação e as roupas. E nos dias frios, usamos roupas quentes e optamos por alimentos quentes. Então, agora nós vamos entrar na unidade 10, que se chama Pessoas Diferentes, Lugares Diferentes. Então, olha só, nós estamos vendo aqui uma menina, né? Essa menina, ela é oriental, né? É uma japonesa. E olha só, aqui virando a página. Nós temos pessoas, né? Que dá para ver que são de comunidades, né? De etnias diferentes. Então, ao redor do mundo, né? Tem pessoas muito diferentes da gente, né? Com culturas, com hábitos, né? Com modos de se vestir, de se alimentar, com crenças diferentes das nossas. E é isso que nós vamos ver nessa unidade. Aqui na página 78, no Ideias em Construção, eu vou fazer uma leitura do texto que se chama Outros Lugares. Então, acompanhem comigo, ó. Nessa página aqui. Diariamente, temos à disposição muitas notícias na televisão e na internet sobre diferentes lugares e pessoas do mundo todo. Se não prestarmos atenção, pode até parecer que as pessoas se vestem e se alimentam de forma parecida em todo lugar. Mas não é exatamente assim que acontece. O clima do local, as tradições e costumes podem variar de um lugar para o outro. Em cada lugar, as pessoas se vestem de uma forma diferente. Suas roupas têm relação com os costumes e as tradições locais e também variam de acordo com o frio ou o calor, com a presença ou ausência de longos períodos de chuva, entre outros fatores. Além disso, em cada lugar do mundo, as pessoas se alimentam de uma forma diferente. Isso ocorre porque cada lugar tem suas tradições para preparar o alimento. É preciso levar em consideração também quais ingredientes estão mais disponíveis em cada lugar para o preparo da comida. Então, turminha, esse texto reforça aquilo que eu já tinha dito, né? Que ao redor do mundo existem diferentes comunidades com diferentes hábitos, diferentes costumes, hábitos alimentares, hábitos de se vestir. E isso também tem a influência de alguns fatores. Por exemplo, na forma de se vestir tem a interferência do tempo, do clima da região. Se é um clima mais frio, se é um clima mais quente, né? A questão da alimentação também, né? Porque tem regiões que é mais favorável ao cultivo de determinado alimento, né? As plantações, enfim. Então, é isso. Lá na página 79, nós temos aqui algumas perguntinhas, né? Que vocês vão fazer, que são perguntas pessoais, né? Então, a primeira é qual é a sua roupa favorita? Então, que tipo de roupa que você prefere? Você gosta mais de se vestir com roupas mais leves, com roupas mais casuais, roupas do dia a dia? Ou você gosta de se vestir para uma festa, né? De colocar roupas de festa, roupas mais sofisticadas? Ou você gosta mesmo de um biquíni, porque você adora uma piscina, né? Adora um clube e você gosta de trajes de piscina. Então, cada um aí vai pensar, né? Qual que é a roupa favorita? Lá no número 2, qual a comida de que você mais gosta? Então, que tipo de comida que você mais gosta? Massas, né? Como macarrão, lasanha, né? Rondelli. Ou você gosta mesmo de um prato com arroz, feijão e bife. Ou você gosta de algum tipo de comida da culinária internacional, como por exemplo, comida japonesa, né? Comida mexicana, que é uma comida bem apimentada. Comida árabe, né? Como kibe, kibe cru. Então, pense aí qual é a sua comida favorita. Número 3. Você já experimentou alguma comida diferente? Qual? Então, alguma comida diferente, né? Que você achou interessante, né? Ou que a mamãe preparou. Ou que você já comeu em outro lugar, né? Ou uma comida que seja também de alguma cultura. Como eu citei, né? Comida japonesa, comida mexicana, comida árabe. Tem muitas comidas, né? Comida italiana. Então, olha só. Você vai nesse espaço logo abaixo, desenhar essa comida, né? Essa comida que você já experimentou, que achou diferente. Tudo bem? Então, façam aí com muito capricho, né? Não esqueçam de pintar. Ah, e eu quero também que você escreva o nome dessa comida aqui, né? Do lado do prato também, novamente. Tá bom? Então, é isso aí, turminha. Nossa aula fica por aqui. Um beijo pra vocês e até mais!